Pelo menos um remedinho pra dor de cabeça, todo mundo tem em casa. Se a família for grande ou já idosa, a farmacinha vai crescendo. Tem gente que organiza tudo e tem gente que bagunça tudo. Não devia ser assim. Medicamentos podem ser perigosos. Não por acaso também são chamados de drogas. Deviam estar muito bem guardados, principalmente longe de crianças. A Erika tem uma de 5 anos e bota tudo longe dela. Sempre na parte superior de qualquer móvel. Eu uso a parte de cima do guarda-roupa. Eu uso caixa organizadora de plástico. Você pode colocar todos os medicamentos nela. Os medicamentos ainda que estão nas caixas, eu coloco sempre assim na lateral. E os comprimidos que estão abertos, eu coloco em caixinhas assim, pra ficar mais organizado. Além de um lugar alto, é bom guardar o remédio em ambiente seco, arejado, longe do sol e não muito quente. A não ser que ele tenha uma outra indicação na bula dele. Então, por favor, não guarde em banheiros ou em cozinha, perto de fogão. Não jogue fora a caixinha do produto. Ela tem informações que podem ser úteis. Segundo os farmacêuticos, remédios em cápsulas ou comprimidos duram mais do que os em líquido. Além disso, não derramam e são mais fáceis de guardar. Você pode sugerir ao médico que prefere os comprimidos. Olha, aquele algodãozinho que vem em alguns medicamentos deve ser descartado na primeira vez em que você abrir o vidro. O algodão pode umedecer e contaminar o remédio depois de aberto. Eu vim trazer algumas sugestões para deixar a sua farmacinha bem organizada e sem gastar. Aproveitando o índice que eu tenho certeza que você tem em casa. E a primeira sugestão é usar uma caixa com tampa, de preferência como essa aqui, que tem a mesma altura de tampa e fundo. Aí você pega o fundo da caixa, divide em quatro partes, recorta. Agora é só pegar essas quatro partes que você recortou, encaixar dentro da tampa da caixa e pronto. Está formada uma caixa com divisores para você organizar os seus remédios. Uma segunda opção é usar aquele porta-pão que você tem em casa e que está bem guardadinho no armário. Então você organiza os remédios em potinhos, aí pode identificar por tipo de medicamento ou por cada membro da família. Débora, que é organizadora profissional, recomenda dividir os remédios por grupos e botar dentro de saquinhos. Primeiro você vai separar por grupos de medicamentos, analgésicos, diflamatórios, as indigestão, enfim, o que ficar mais prático para você. Depois, feito isso, você coloca em sacos transparentes e identifica cada saco com o que tem dentro. Porque você precisando, por exemplo, de um analgésico, você vem, pega o saquinho, retira o que você precisa e depois volta para o lugar. A Débora orienta a limpar a farmacinha de vez em quando. Faça uma limpa de seis meses a um ano, que é um bom período para você não ficar com o remédio vencido. Outra preocupação que pouca gente tem é com o descarte do remédio vencido. A maioria simplesmente joga no lixo. E ninguém devia fazer isso porque esse remédio pode fazer mal, por exemplo, a quem trabalha com reciclados e pode contaminar o solo e a água. Então, o melhor a fazer com o remédio que não serve mais é entregá-lo numa farmácia. O governo federal baixou o decreto no ano passado que obriga farmácias e drogarias a ter pontos de coleta de remédios vencidos. A cada 10 mil habitantes, a cidade deve ter pelo menos um ponto de coleta. Se tiver 100 mil, 10 pontos. No espaço entre dois e cinco anos, o sistema deve estar implantado em todo o país. Os municípios com mais de 500 mil moradores começam primeiro.